Seguimos com outras informações porque uma mulher foi esfaqueada aqui em Erechim. Olha o caso aconteceu na noite desta quinta-feira na rua Clementina Rossi, no bairro Bela Vista. Segundo populares, o principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima, que fugiu do local após a agressão. A vítima foi socorrida pelo resgate do corpo de bombeiros e levada para o hospital Santa Terezinha. O suspeito acabou detido pela Brigada Militar às margens da BR-153. Ele foi levado para a delegacia. Detalhes sobre esse caso não foram divulgados pelas autoridades, nem a Polícia Civil e nem a Brigada Militar. O estado de saúde da mulher também não foi informado pelo hospital Santa Terezinha e nem o destino do preso neste caso.